Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 4 do Evangelho de Lucas, versos 1 e 14. Jesus era cheio do Espírito Santo e era guiado por ele. Verso 1 ainda, melhor ser levado ao deserto pelo Espírito do que a um palácio por Satanás. Verso 3, o diabo tenta Jesus a duvidar de sua divindade. Ele diz, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Ele faz algo parecido conosco, tentando-nos a duvidar de nossa filiação divina, por meio da descrença e até do evolucionismo. Verso 4, o pão físico alimenta somente o corpo, mas não nutre a alma. Verso 7, o diabo oferece o que na verdade nem é dele, para roubar o que pode ser nosso. Verso 8, somente Deus é digno de adoração. 10 e 11, o diabo sabe usar com maestria a Bíblia de maneira descontextualizada e ele tem ótimos alunos ainda hoje. Verso 13, o diabo sempre busca a ocasião oportuna para nos tentar, por isso devemos estar sempre ligados a Deus. Verso 16, Jesus tinha por costume guardar o dia que ele mesmo estabeleceu como memorial da criação. Aos sábados, a carpintaria de José sempre estava fechada. A família ia à igreja nesse dia. Verso 18, a missão de Cristo, pregar boas novas aos pobres, libertar presos do pecado, dar vistas aos cegos e libertar oprimidos. Sigamos seus passos. Verso 22, o perigo de se deter nas aparências. Verso 29 diz, expulsaram-no da cidade. Deus foi rejeitado por aqueles que ele criou, que ele encontre um lugar em nossa vida. 34 e 41, os demônios queriam atrapalhar a obra de Cristo, dizendo que ele era o divino. O diabo às vezes faz o mal dizendo a verdade. Tomemos cuidado com isso. 39, quando Jesus nos cura, nossa reação consiste em nos levantar e servir. Verso 42, Jesus tinha seus momentos de solitude para manter comunhão com o Pai. E verso 43, Jesus desenvolvia seu ministério de pregação nas cidades. Façamos o mesmo e busquemos as ovelhas espalhadas nas cidades, onde quer que elas estejam. Precisando de pregação, precisando de carinho, precisando de que alguém lhes conte sobre Jesus, o verdadeiro pastor. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.